boa tarde pessoal pessoal esse vídeo hoje do trator valet é um vídeo agradecendo o pessoal que acompanha o canal viu que visualizam comentam viu tem deles que assim elogia muita gente elogia pelo trabalho do tratorzinho né e eu queria dizer a vocês muito obrigado viu por você estar elogiando se inscrevendo comentando que eu acho bom os comentários tirar dúvida e tudo viu e só tenho agradecer a vocês que estão acompanhando o canal viu não me lembro o nome de todos que muita gente mas é a maria ribeiro é o cícero o renato leite é o meu valdé viu que acompanha o canalzinho aí a saga do tratorzinho valet eu só tenho agradecer a vocês e a todos que são inscritos viu e promessa que eu tenho a vocês é que eu vou trabalhar bem muito e o que eu puder filmar e tirar dúvida para vocês eu filmo viu esse vídeo aqui é dedicado aos amigos aí que acompanha o canal viu muito obrigado a todos e muito obrigado mesmo viu de coração viu o que vocês quiser perguntar vocês podem perguntar viu porque eu tô aqui eu não sou mais do que ninguém nem sou mais inteligente do que ninguém né porque todos né mas tirar dúvida ver eu tenho um jeito um macete uma coisa eu tô aqui para tirar dúvida dos amigos viu por esse vídeo vídeos em curto é só para agradecer viu a vocês que acompanham viu e dizer a vocês que eu tô feliz viu de mora aqui no ceará e o região braba viu aqui no ceará viu esse tratorzinho aqui foi deus que me deu para mim para mim para mim a gente trabalha com ir aqui desmatando arrancando troco preparando no chão para fazer a comida do gado né inclusive o gado tá ali eu só tenho a agradecer a vocês viu pessoal viu tudo de bom para vocês viu tudo em dobro viu o que vocês estão fazendo por mim visualizando meu canal viu aqui é aqui umas motos lá dentro pessoal viu aí se a gente for ficar travando pessoal acha ruim viu pois eu só tenho a agradecer a vocês viu pessoal na dúvida vai pedir o zap meu aí que eu tiro qualquer dúvida viu se eu puder viu esse vídeo aqui é dedicado a vocês que estão visualizando são inscritos né e eu nunca passei na minha cabeça que fazer esse negócio de canal e nem tem assim eu não fiz com o interesse em ganhar nada não era de mostrar né aqui o serviço que a gente tem aqui na nossa região aqui uma região quente viu aqui é uma região quente a pouca chuva viu e eu só tenho a agradecer a vocês viu pessoal tamo junto viu junto e misturado viu e pessoal é o custo de vida aqui é meio complicado porque a região nossa aqui é muito ruim de emprego viu muito ruim aí eu sou muito grato a vocês aí que acompanha o canal viu acompanha o canalzinho eu vou ficar esperando esperar aqui vocês fiquem com deus aí viu vou correr mais vídeo para botar para vocês verem